O grupo de mulheres de Cianorte partiu na noite de ontem rumo à capital do estado para participar do lançamento da campanha de prevenção de câncer de colo do útero. O grupo foi encabeçado pela primeira dama, Fátima Bongiorno. Nós estamos indo, assim, um grupo bem grande de mulheres interessadas no seu próximo, no seu semelhante. Nós estamos indo buscar mais tecnologias para poder estar atendendo aí a nossa mulher de Cianorte, né? E quando se fala de um câncer, né? É uma coisa muito preocupante. E muitas vezes a gente nota que quando a gente faz uma campanha, as pessoas, às vezes, descobrem já no momento, no começo, e conseguem a solução. E nosso interesse é salvar vidas, né? E é isso que nós vamos fazer, buscar a tecnologia para poder estar salvando os vidas. Sandra Cristina, enfermeira da Regional de Saúde, ressalta a importância dessa reunião de mulheres de Atitude do Paraná. O câncer de colo é um agravo que já foi uma das principais causas de óbito em mulheres em idade fértil. E com o programa de prevenção do câncer, esses índices reduziram bastante. Hoje ele já se encontra em torno da terceira causa de morte por câncer. Temos outros cânceres que estão crescendo, mas com o programa de prevenção a gente tem conseguido reduzir esse agravo nas mulheres em idade fértil. Nós estamos, sim, preocupados. E onde nós soubermos que tem algo que pode ser inovado, que nós possamos buscar a tecnologia para poder estar ajudando o nosso município de Cianorte, as pessoas, os moradores maravilhosos que aqui estão, que eles merecem, nós vamos estar empenhados. Com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.